Sabe assim, aquela prima, aquela amiga, aquela vizinha que sabe da vida de todo mundo? É a Dolores. Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu trouxe dois desenhos da Dolores Madrigal, que é a prima da Mirabel. Então tá, vamos começar a colorir! Bom, é o seguinte, gente. A Dolores tem a pele mais morena e o cabelo castanho escuro, mais escuro que a pele dela. Pra quem não tem dois tons de marrom em casa, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o mesmo marrom que eu tenho aqui, pro cabelo e a pele. Porém, depois que eu pintar o cabelo, eu vou usar lápis de cor preto, pra que o cabelo fique mais escuro do que a pele. E hoje é dia de palavra-chave, gente. A qualquer momento, vai aparecer uma palavrinha aqui no vídeo. Quem vê qual é essa palavrinha, deixa nos comentários pra mim. Bom, o cabelo tá prontinho pra pintar o laço, então eu vou usar vermelho e vinho. E assim, gente, pra quem não conhece ainda o filme Encanto, a Dolores é a prima da Mirabel. Sabe assim, aquela prima, aquela amiga, aquela vizinha que sabe da vida de todo mundo? É a Dolores. Tá vendo aqui? Pra fazer a pele dela, eu estou usando o mesmo marrom, só que agora, claro, não vamos usar preto por cima. Aqui nesse desenho, ela está usando o batom pink, e aí só vai faltar o brinquinho. E o primeiro desenho tá pronto. Vamos lá pintar o segundo. Olha só, o cabelo do segundo desenho, eu vou fazer exatamente da mesma forma que a gente pintou o primeiro. Marrom e por cima, preto. Só que nesse desenho aqui, o laço não tem os detalhezinhos. No primeiro desenho, eu usei vermelho e vinho. Nesse segundo desenho aqui, pro laço, eu vou usar laranja escuro e vermelho. Que são as cores prediletas da Dolores, né? Aliás, olha a cara dela aqui. Ela está ligadíssima em alguma fofoca. Certo, terminamos o laço. E pra terminar o desenho, então, falta o colar, que claro, vai vermelho e amarelo. E também o vestido. Na verdade, é uma blusinha, né? Que a parte de cima é amarelinha e também tem alguns detalhezinhos em vermelho. E aqui estão os nossos dois desenhos de hoje com a Dolores do filme Encanto. Se você gostou, então, deixa o seu joinha. E quem encontrou a palavra-chave aqui no vídeo, escreve pra mim aqui nos comentários. Um grande beijo, fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!